Opa, este evento é edição, som e iluminação, precisou de som e iluminação, procure o Edson. Telefone 0192 9510824, Edson, som e iluminação. Aplausos Aí os aplausos do público presente, Banda Marcial do César, município de Rezende, Rio de Janeiro. Aí mais uma representante da cidade maravilhosa. Aí a Banda Marcial do César, município de Rezende. Recebe os aplausos do público presente, aqui em São Paulo, este quinto campeonato nacional de bandas de vanguardas. Aplausos Aplausos